Fala galera, Gustavo na área e hoje já para mais um vídeo da nossa série de módulos para certificação financeira e hoje vamos falar um pouco sobre previdência privada. É um tema que não gera tanta dúvida entre os estudantes, as dúvidas são bastante pontuais e nós vamos abordá-las aqui, mas eu acho que a principal dúvida, analisando tudo o quanto chega de informação para mim, é os benefícios que se tem na previdência privada e muitas das vezes o estudante que está se preparando para a certificação, quando ele se depara com um cliente, um potencial cliente, ele não consegue talvez argumentar benefícios que se tem numa previdência privada e esse vídeo aqui eu vou trazer alguns benefícios para que assim você possa usar isso como argumentação para que esse potencial cliente seu acesse a previdência privada, tá bom? Então já iniciando, vamos aqui começar talvez pelo realmente o que gera um pouco mais de dúvida, que é a questão tabela regressiva e a tabela progressiva, tem essa imagem, o papel tá um pouco amassado, mas foi quando eu fiz, quando eu estava estudando e aí compartilhei inclusive com os alunos e isso ajudou bastante, então vamos dar uma analisada nesse papel para que assim nós consigamos entender melhor a utilidade da tabela progressiva e da tabela progressiva e da tabela regressiva, tá bom? Então vamos analisar aqui que na tabela regressiva, ambas as tabelas nós teremos dois efeitos para se tratar de imposto de renda, observa que nós teremos o resgate e a conversão em renda na fase do benefício, onde todo aquele valor acumulado na previdência ela é convertida numa renda, seja ela em renda mensal, vitalícia, renda mensal temporária, enfim, então existe duas possibilidades, o resgate e aí pode ser parcial, pode ser total, enfim, ou você pode converter isso numa renda e aí fica o dinheiro ali com a responsável que administrou a sua previdência e ela vai te distribuir nessa renda conforme acordar. Na tabela regressiva, caso seja resgate, observa que aplica-se a regra PEPES, primeiro entra, primeiro sai, tá bom? Então quando acontece de solicitar o resgate, vamos dizer que sejam resgates parciais. A primeira aplicação foi há 20 anos atrás e a última foi mês passado, então o primeiro que entrou lá há 20 anos atrás é o que vai sair, dessa forma você pega as alíquotas menores, porque se fosse aqui os últimos você pagaria a maior alíquota, afinal tem prazo somente de um mês, então você, por exemplo, pagaria a alíquota mais alta que tem da tabela regressiva. Então segue a regrinha, primeiro entra, primeiro sai. Se for fazer um resgate total, aí você faz como se fosse uma média ponderada, você pega o prazo e multiplica pela quantidade de aplicação, você faz uma média ponderada para determinar qual será a alíquota, né? Então você pega, por exemplo, a última contribuição vezes o tempo, né? O tempo vezes a contribuição valor que representa aquele peso e aí você vai fazendo essa média ponderada. Prazo com o peso se tratando do valor contribuído. Você faz isso numa média ponderada e aí você encontra a média para uma alíquota, beleza? Que aí você vai encontrar, por exemplo, que a média deu 9 anos, por exemplo, deu uma média ponderada de 9 anos, aí tributa tudo a 15%, por exemplo, beleza? Se tratando de renda, nós temos aqui renda mensal por prazo certo. Na tabela regressiva, renda mensal por prazo certo vai se aplicar também a regrinha peps e as demais rendas, passe o prazo médio ponderado. Da mesma maneira, se você vai converter isso aqui em renda que não seja mensal por prazo certo, faz o prazo médio ponderado, que é a ponderação dos prazos de cada contribuição. Então você faz essa ponderação e determina. Deu, por exemplo, 9 anos. Então vai ser sempre tributado 15%, tá bom? Se for na tabela progressiva, se você resgatar, fica 15% de IR retido na fonte e faz o ajuste na declaração anual. Então sempre é 15% no resgate, tá bom? Resgatou, tabela progressiva, 15%. Se tinha que pagar menos, por exemplo, 7,5% ou era isento, depois você faz esse ajuste. Se tinha que pagar mais do que 15%, por exemplo, 27,5%, você paga esse a mais na declaração. Mas, a princípio, quando você resgata, fica os 15% na fonte, isso pra tabela progressiva, beleza? Se você converter em renda a partir do valor acordado, que aí entra aquela tabela progressiva, é algo em torno de até 1.800 reais mensais é isento, e aí vai até acima de 5 mil e pouquinho, que vai pagar 27,5%. Lembrando que o valor a ser considerado é a somatória de rendas, tá bom? Então, não se esqueça disso. Então, se o cliente, ele tem a Previdência Pública e tem, por exemplo, mil reais, mas ele não quer pagar imposto de renda, aqui na Previdência Privada, por exemplo, ele vai ter que fazer uma renda de 800 reais, né? Ele tem mil da pública, mais 800, dá lá seus 1.800 lá, então digamos que vai ficar zerado, vai ficar isento do Imposto de Renda. Então, lembra que precisa ser considerado todas as rendas do cliente. Tudo isso que eu falei se aplica no PGBL, né? Que é as Previdências Privadas, as entidades abertas de Previdência Privada. Aqui eu não falei das entidades fechadas. E tudo isso que eu falei, se for PGBL, é sobre o valor total. Então, aplicação mais o rendimento. Se for no VGBL, é apenas nos rendimentos. Então, por exemplo, aqui, 15% de R retido na fonte. Por exemplo, se for PGBL, é 15% do valor que está lá. Então, se for 100 mil reais, 15 mil fica retido na fonte, tá bom? Se for VGBL, precisa saber o quanto que é de rendimento desses 100 mil. Então, suponha que seja 50 mil de rendimento. Então, você tributa 15% desses 50 mil. Os outros 50 mil de contribuição não é tributado, tá bom? Então, para tudo que eu falei aqui, serve, se for PGBL, sobre o valor total. Se for VGBL, apenas sobre rendimento. Então, precisa descobrir qual que é o rendimento proporcional daquele valor e fazer a devida tributação. Outra dúvida que gera muito, e aí já vamos entrar na questão de recomendação mesmo, que talvez esse seja o principal tema que abrange bastante a prática, né? Quando usar a tabela regressiva e quando usar a tabela progressiva. Então, vamos lá. A via de regra, a tabela regressiva, ela tende a ser usada quando os prazos forem mais longos. Então, pretende ficar, por exemplo, 20 anos numa previdência privada. Normalmente, se recomenda a tabela regressiva, porque você vai pagar ali uma alíquota perto de 10%, né? Ficando 20 anos, estima-se que vai pagar ali uma alíquota próxima de 10%, no máximo 15%, possivelmente. Mas, normalmente, será a menor alíquota, né? Vai se buscar a menor alíquota. A ideia aqui, para favorecer o cliente, é um planejamento principalmente no que tange pagamento de imposto. Quanto menos, para o cliente melhor, porque sobra mais dinheiro para ele, tá bom? Então, tabela regressiva, normalmente, ela vai ser usada para prazos mais longos. Prazos mais curtos, já não há tanto benefício, tendo em vista as alíquotas altíssimas, na casa dos 30% nos primeiros anos. Então, não é recomendado usar a tabela regressiva se vai ficar há poucos anos. E aí, se recomenda a usar a tabela progressiva. E como diz, ela é progressiva conforme você vai contribuindo, o valor vai subindo e, possivelmente, a renda que você vai converter, esse montante X que você acumulou, ela tende a ser maior. Então, no curto prazo, você vai fazer pequenas contribuições, você não vai conseguir acumular muito. E a tributação aqui vai ser baixa, tá bom? Podendo, inclusive, ser isento, como eu até passei tratando-se na tabela progressiva, que está ali na casa de R$ 1.800,00 mensais, você fica isento, tá bom? A tabela progressiva, ela também é recomendada para prazos mais longos, por exemplo, prazos parecidos com o que nós falamos para regressivo. Então, 20 anos, por exemplo. Aqui, 20 anos. Se for 20 anos, mas, por exemplo, o cliente está interessado em ter uma renda mensal daqui 20 anos de R$ 2.000,00, ele acha que para ele é suficiente R$ 2.000,00. Aí, nós vamos analisar as duas tabelas. Observe, na tabela regressiva, a partir de 10 anos, você paga 10% de imposto de renda. Na tabela progressiva, R$ 2.000,00, independente do prazo convertido em renda, esses 2.000,00 mensais, paga-se uma alíquota de 7,5%. Então, lembra que o foco aqui é sempre fazer o cliente pagar a menor alíquota possível. Então, mesmo que os prazos sejam longos, regressivo normalmente é recomendado para prazos mais longos, mas observe que se der o prazo e também der o valor da renda, você vai precisar comparar. Neste exemplo, daqui 20 anos, 2.000,00 regressiva, 10% de imposto. Daqui 20 anos, 2.000,00 na progressiva, 7,5%. Então, a progressiva vai valer a pena. Se a prova trazer para você somente o prazo de 20 anos, você recomenda a regressiva, tá bom? Não trabalha com deduções. Ah, mas não falou qual que é a renda, não falou se ele quer incentivo fiscal para recomendar PGBL ou VGBL. Trabalha apenas com que a questão um te entregou. Via de prova, somente com as informações que você recebeu. Claro que na vida, ali, na vida real, você vai questionar o seu cliente, você vai buscar o máximo de informações para que assim você faça uma recomendação mais assertiva. Mas na prova, se falar que o cliente quer ficar num plano de previdência privada por 20 anos, ele fala só isso. Você recomenda a regressiva, tá bom? Recomenda a regressiva, porque você está ali praticamente garantindo uma luta de 10%. Agora, se falar, daqui 20 anos ele quer ter uma renda de 2.000,00 reais. Aí a questão, ela te entregou a informação da renda, compara as tabelas e aí vai valer a pena a progressiva. Mas lembra muito, e essa é também um ponto extremamente importante que muitos alunos se permitem cair. É na dedução. Não falou se quer incentivo fiscal, não falou isso, não falou... Trabalha apenas com que a questão te informou. Ela vai te informar o suficiente para a resposta que ela quer. Se ela só falou 20 anos, ela vai querer tabela regressiva. Se ela falou que daqui 20 anos ele vai usar 2.000,00 reais por mês e ele vai converter em 2.000,00 reais por mês e é só isso que ele tem de renda, a resposta vai ser a progressiva, porque a alíquota vai ser menor. Beleza? Vamos passar aqui para o próximo slide. E aqui entra uma dúvida muito grande também. Falecimento na contribuição com a tabela regressiva. Via de regra, nós temos lá aquela tabelinha que começa de 2 em 2 anos, que vai até acima de 10 anos, pagando 10%, correto? Só que existe uma situação, por exemplo, que se o cliente falece com 4 anos, até 6 anos, até aqui, até 6 anos, falecimento, tá bom? Faleceu, vai passar esse dinheiro para os herdeiros dele. A alíquota é fixa em 25%, tá bom? De imposto de renda. Se ele falecer com 1 ano, ele vai pagar a maior alíquota? Não, não vai, porque ele faleceu. E via de regra, até 6 anos, ele paga, ele não, né? Na verdade, os herdeiros devem recolher, vão pagar 25%. Se for VGBL, mais uma vez, sobre os lucros, tá bom? Então, lembra disso, se for resgatar com 2 anos, ele vai pagar a alíquota da tabela, mas se falecer, isso aqui entra muita dúvida, o pessoal faleceu, e aí eles vão lá e marcam a alíquota, por exemplo, de 30%. Não é 30%, ele faleceu. Até 6 anos é 25%. Aí, a partir disso, vem a tabela normal, que nós conhecemos aqui de 5 a 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, a partir do sexto ano, que é os 25% na tabela, aí ela continua progressiva, tá bom? Regressiva, melhor dizendo. Mas lembra disso, faleceu dentro de 6 anos, a alíquota é fixa de 25% para o imposto de renda, beleza? Passando aqui para o próximo, recebimento de renda na fase de benefício. Aqui também gera muita dúvida, se tratando de falecimento do titular. Muitas questões, elas trazem, por exemplo, que o contribuinte passou, o titular passou 20 anos contribuindo, acumulou lá uma reserva, por exemplo, de 800 mil reais, converteu numa renda mensal vitalícia de 3 mil reais, por exemplo, e daí passou 2 anos, ele faleceu. E aí, qual que é a resposta? Muita gente acha que vai ser revertida essa renda para o beneficiário que ele indicou, para os herdeiros, enfim. E na verdade não, é muito importante você se atentar a qual foi a renda. Por exemplo, renda mensal vitalícia é paga exclusivamente ao titular do plano, que ao falecimento do mesmo, o dinheiro fica com a seguradora, com a administradora dos recursos e o benefício cessa. Então tem que lembrar isso, tá bom? Renda mensal vitalícia, renda mensal temporária, são planos pagos, benefícios, rendas pagas exclusivamente ao titular. Ele pode ter ficado, pode ter sobrado lá 700 mil reais. Se ele converteu em renda mensal vitalícia e morreu, os 700 mil reais fica para quem está administrando os recursos, não é convertida para beneficiário. Se fosse, por exemplo, renda mensal temporária por prazo certo, então, por exemplo, renda mensal temporária de 20 anos por prazo certo de 10. Se ele falecer com 2, aí sim o beneficiário vai receber os 8 anos, que é o prazo certo, o prazo mínimo garantido ali. Então uma renda mensal temporária por prazo certo é uma possibilidade, sim, de se converter. Agora, sempre lembra, a questão traz muito, principalmente, renda mensal vitalícia. O que eu mais vejo em provas, inclusive também em simulados, é a questão de renda mensal vitalícia. E aí a pessoa cai muito que essa renda, por ser vitalícia, ela vai ser convertida para o beneficiário. E ela não vai. Existem outros tipos de renda e aí você se atenta na apostila ou nas videoaulas do professor para que assim você consiga fixar. Um exemplo aqui que eu te dei, renda mensal vitalícia não é paga para beneficiar, é paga exclusivamente ao titular. No falecimento dele, o plano cessa, beleza? E vamos começar agora a falar dos benefícios da previdência privada para que assim você consiga passar essas informações para o seu cliente. Lembrando que esses benefícios foram passados por um gestor de um fundo de previdência privada, tá bom? Foi um evento que eu assisti, achei muito interessante. Fiz essas anotações já faz muito tempo já. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês todos os benefícios que ele, gestor do próprio fundo, passou. E aí você vai poder usar isso como argumentação para os seus potenciais clientes, tá bom? Então vamos começar com o primeiro benefício. Eu tenho aqui umas anotações, então quando eu estiver olhando para baixo, vai ser possivelmente porque eu estou olhando as minhas anotações para pontuar para vocês, tá bom? A primeira vantagem é a tributação abaixo em comparação aos produtos que são tributáveis na tabela regressiva. Na tabela regressiva, por exemplo, de renda fixa, que nós conhecemos muito, a menor alíquota é 15% acima de dois anos. E quando nós falamos de investimento, normalmente, na maioria das vezes, nós estamos falando de algo de longo prazo. E a previdência privada, por exemplo, na tabela regressiva, ela te proporciona uma alíquota de 10%. Então, ela tem aí um baita benefício quando se vê horizontes de longo prazo, acima de 10 anos. Então, o primeiro benefício para se investir numa previdência privada é exatamente a tributação abaixo comparado a outros produtos que normalmente serão tributados na tabela regressiva. Outra possibilidade que é uma vantagem é a portabilidade de planos. Então, se você não está contente com o que você tem, você consegue fazer a portabilidade levando o tempo de contribuição, coisa que não tem nos investimentos. Por exemplo, se você não está satisfeito com determinado investimento e quer trocar, você precisa resgatar. E se você resgatar, há o fator gerador de renda, de imposto de renda. Então, quando você resgata, você tem que pagar certa tributação. E isso pode não valer a pena. Depois de fazer a tributação, isso não pode ser benéfico para você. Então, você vai acabar ficando, porque ou fica e está ruim, ou sai e fica pior. Já na portabilidade, existe essa possibilidade de você levar, fazer uma portabilidade sem imposto de renda e ainda levando o tempo de contribuição. Afinal, se você troca os investimentos, além de ter o possível fator gerador de imposto de renda, é zerado a contribuição. Então, se você aplica em um outro produto de renda fixa, começa a contar do zero. Isso daqui, dois meses você vai precisar resgatar. Por mais que no outro você estava dois anos, era 15%. Você resgatou, pagou 15%. Agora você investiu, daqui dois meses precisa do recurso. Você vai pagar 22,5% em cima dos rendimentos. Na previdência, existe essa possibilidade de troca, elevando o tempo de contribuição. Então, se você tinha 15 anos lá, você leva esses 15 anos. Você não precisa começar do zero. Então, isso é um baita benefício. Outro benefício, agora comparado com fundos de investimento, que podem ser produtos similares, que você coloca recursos e delega a administração desses recursos para um profissional, que é um gestor, é a questão do come cotas. Então, a previdência privada não tem o come cotas, coisa que a maioria dos fundos de investimento tem o come cotas. E aí, o que acontece? Esse valor sendo resgatado, deixa de ter esse dinheiro disponível para fazer o famoso efeito juros sobre juros. Então, há assim uma discrepância no longo prazo enorme, que você vai tirando esse imposto, vai tirando, vai tirando, e na previdência esse dinheiro vai ficando, vai ficando. Então, você faz juros sobre o imposto devido. Então, vai virando uma bola de neve maior. Então, é mais um benefício, um baita benefício, no que tange imposto de renda. Lembra que aqui, a nossa ideia é fazer sempre o cliente pagar a menor alíquota de imposto possível, dentro do que é permitido, pagar o menos possível, para que assim fique mais dinheiro para ele, tá bom? Se falando de PGBL para declaração completa e VGBL para simplificada. PGBL tem um incentivo de 12%, então você pode contribuir 12% da sua renda bruta anual em um PGBL, desde que você faça a declaração completa e contribua para o INSS, tá bom? Então, são duas regras. Você precisa fazer a declaração completa anual, e você também precisa estar contribuindo para a previdência pública, para você usufruir desse incentivo de 12%. E aí as pessoas falam assim, perguntam, né? Tá, eu tiro esses 12%, mas lá na frente o PGBL paga sobre o valor total. Então, qual que é o benefício? Vamos lá. Suponha que hoje a pessoa salariada paga 27,5%. Suponha que ela paga 27,5% do salário dela, é um salário aí na casa de, vai, 6, 7 mil mensais. Então, a alíquota que ela paga de imposto na tabela progressiva vai ser algo em torno de 27,5%. Se ela contribuir, por exemplo, para um PGBL na tabela regressiva, e ele ficar por 20 anos, lá na frente ele vai pagar 10%. 10% sobre o rendimento, e sobre o valor que ele deixou de pagar 27,5%. Então, olha o benefício. Aqui, lá no passado, ele não pagou 27,5%. Agora ele vai pagar o imposto em cima disso. Mas ele paga só, por exemplo, 10%. Então, é um baita benefício. Você tarda o pagamento do imposto, você usa esse dinheiro, e ele começa a trabalhar para você, e lá na frente você tributa ele numa alíquota menor. Então, é sim um baita benefício, claro, com o planejamento correto, tá bom? É preciso sempre fazer o devido planejamento, mas há sim um grande benefício no que tange esses 12%. Então, se você tem 100 mil de renda bruta anual, você consegue colocar 12 mil e abater do seu imposto de renda, beleza? A próxima é a questão de planejamento sucessório, não passando por inventário. Então, quando acontece o falecimento, esses valores em previdência privada, eles não passam por inventário, que fica disponível em caso de falecimento para os beneficiários. Então, há sim, é uma grande vantagem no que tange planejamento sucessório, exatamente por não entrar no inventário da pessoa, que se eu não me engano, deixa eu só confirmar, fica disponível dentro de 30 dias. Isso mesmo, não há o custo advocatício com isso, naturalmente, por não precisar do inventário, e em 30 dias já se obtém o que há na previdência. Então, houve o falecimento, não entra em inventário, não entra custo advocatício, e daqui a 30 dias esses recursos que estão lá ficam disponíveis para os beneficiários. Então, em questão de planejamento sucessório, também é um baita benefício. Aqui entra a importância do profissional, você que está me assistindo. 90% está em VGBL, hoje em previdência privada, quando eu assisti, 90% em VGBL, e 10% em PGBL. Mas há declarantes a mais na receita. Então, significa o quê? Que os declarantes pelo modelo completo é maior do que efetivamente existe em PGBL. Então, o que acontece? Acontece que muitos estão em VGBL, sendo que poderiam estar em PGBL aproveitando o incentivo fiscal dos 12%. Então, aqui entra a importância do profissional em saber analisar e dizer para ele, ó, vale a pena PGBLs, doutor João, vale a pena, porque o senhor faz declaração completa, o senhor é assalariado, contribui, e aí nós podemos aqui aproveitar do incentivo fiscal. Então, hoje 90% é VGBL. Então, é muito importante saber que há muito mais declarantes do que esses 10% que estão no PGBL. Então, tem muita gente que investe em previdência privada, mas que está no lugar errado, no plano errado, e aí entra a importância do profissional, beleza? A próxima aqui, é que recentemente está podendo cobrar taxa de performance, né, que é aquela taxa de performance, por trazer um retorno maior do que um índice de referência do fundo. E isso trouxe ânimo para os gestores, segundo o que o gestor falou. Afinal, taxa de performance, ela depende exclusivamente do desempenho do gestor. Então, quando não se podia cobrar essa taxa de performance, é parecido com o bônus, né? Se você bate a meta e você começa a vender acima da meta, você começa a ganhar um adicional, um bônus. Então, você se sente mais estimulado. Agora, se o seu salário é fixo, se você vender, por exemplo, R$100,00, ou vender R$1,000,000, é o mesmo salário, possivelmente a pessoa não vai se sentir estimulada em se dedicar mais para poder vender mais, porque o salário dela será o mesmo. Agora, quando há bonificação, quando há, nos fundos, taxa de performance, há, sim, ânimo para se dedicar mais, para trazer retornos maiores, pois assim você consegue ficar com parte desse desempenho seu como forma de bonificação. Então, alguns planos de previdência privada estão podendo e vão começar a cobrar taxa de performance, que é uma possibilidade, e que isso, com certeza, traz ânimos e naturalmente traz possíveis retornos maiores para a previdência privada. Tá bom? Tem a questão da tributação, da dedução que traz aí benefícios comparados a outros investimentos, como ações, fundos imobiliários, devido a esses incentivos. Taxas de juros baixos traz um interesse em melhores retornos e aí entra aqui um ponto muito importante, ó, reforma da previdência não exclui os 20% menores salários e isso traz redução no benefício futuro. trazendo atração na previdência complementar, né? A previdência privada também conhecida como previdência complementar. Então, ó, mais uma vez, reforma da previdência não exclui os 20% menores salários e isso traz uma redução no benefício futuro. Então, tende a ter uma redução. Então, naturalmente, há um interesse, há uma atração por uma previdência complementar. Aquele exemplo, tem mil reais de previdência social e aí eu quero complementar para chegar em dois mil. Então, eu vou atrás de uma previdência complementar para que eu possa garantir esses mil reais lá na frente, tá bom? E aí, não pode se esquecer que a tábua atuarial determina os parâmetros para a sua futura renda. Via de regra, quanto mais nova for a tábua atuarial, maior a expectativa de vida. Então, tende a ter um benefício menor. Por quê? Porque com os avanços da tecnologia, da medicina, a expectativa de vida ela vem aumentando. Então, se você pega uma tábua atuarial hoje, por exemplo, uma pessoa de 60 anos estima-se que ela vai ver mais 40 até os 100. Mas se você pega tábuas atuariais antigas, anteriores, vamos supor que a expectativa de vida era 90. Então, agora não é mais 40 anos, agora é 30 anos, né? De 60 para 90. Então, quanto menor o prazo, quanto menor o prazo, tendo aquela mesma quantidade, então você tem, por exemplo, um milhão de reais. Se você pegar um milhão e dividir por 30 anos e pegar um milhão e dividir por 40, nesse de 30 anos dá um benefício maior. Se você viver acima, por exemplo, de 90 anos, é responsabilidade de quem administra os recursos honrar esse pagamento, tá bom? Não cessa se o seu dinheiro... Se já usou um milhão de reais e ainda tem vida para você, a administradora dos recursos ela vai ser responsável em pagar esse benefício. Então, aqui é interessante também encontrar tábuas fatoriais um pouco mais antigas. As mais recentes tendem a ter um prazo, uma expectativa de vida maior e naturalmente vai ter um benefício menor pelo prazo ser exatamente maior. Então, às vezes, quando tem alguns planos que talvez usam ainda tábuas mais antigas, dependendo da expectativa de vida, vale muito a pena. Talvez não entrega um rendimento tão alto, né? Você colocando em comparação o rendimento dos dois, das duas previdências, talvez esse aqui renda mais do que esse. Só que esse usa possivelmente uma tabela menor e lá... uma tabela mais antiga e esse aqui lá na frente por você ter, por exemplo, 10 anos a menos na tábua que eles fazem a conversão, você pode ter uma renda maior mesmo que aqui entregou um rendimento maior, mas o prazo não compensa, Porque esse prazo pode ser maior. Então, é muito importante projetar, né? Projetar. Ó, esse fundo entrega um resultado maior, só que ele usa uma tabela mais atualizada, então, uma tábua mais atualizada, então, ele pode entregar lá um benefício de 2 mil, mas esse aqui rende um pouquinho menos, só que usando na tábua atualial deles, vai entregar um benefício de 2.200, mesmo com um rendimento menor, por exemplo, aqui eu tenho 1 milhão e aqui eu tenho 900 mil, mas esses 900 mil convertendo a uma renda mensal vitalícia dá 2.200, pô, então tá valendo a pena. Tomara a Deus que esse cliente viva a mais do que isso, então, pra ele é um baita benefício, tá bom? Então, é interessante analisar não somente rentabilidade, analisar quem tá gerindo esse plano de previdência privada e também analisar a possível tábua atuarial que é usada, se tem perspectiva de mudar, se entrar agora vai usar qual tabela, enfim, é muito importante, beleza? Então, esse é o nosso encontro sobre previdência privada, se faltou falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, vou esclarecer todas as dúvidas que surgirem, se inscreva no canal, compartilhe com os seus colegas de trabalho da agência, pra quem tá estudando, pra quem se interessa em fazer plano de previdência privada, mas não trabalha na área, aqui tem muita informação pra ele, talvez se convencer de uma vez por todas, que é sim pra ele um bom investimento, vai depender muito de quais são os objetivos de cada um, não esqueça também de deixar o seu curtir, se inscreve no nosso canal, beleza? Aguardo vocês num próximo encontro, até mais!